Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Vika com 3 Ns no final. Eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente vai falar de House of the Dragon. Teve uma revelação nesse primeiro episódio que meio que muda tudo o que a gente sabia sobre Game of Thrones. Como assim, Carol? Calma que a gente já explica pra vocês. Mas ó, se por acaso você caiu aqui de paraquedas, tá rolando toda uma cobertura de House of the Dragon nos nossos dois canais. Então se você quiser saber o que a gente achou do episódio e tudo mais, tem live toda segunda-feira, 8 da noite, alternando os nossos canais. E toda quarta e sexta tem vídeos aprofundados com teorias e explicações do episódio. Então tá, vai estar tudo linkado aqui na descrição, assim como a grande playlist de esquenta de House of the Dragon com toda a história Targaryen desde todo mundo que veio muito antes. Mas esse vídeo aqui, ele é sobre essa revelação muito louca que rolou no primeiro episódio da nova série. Então caso você não tenha visto ainda, fica aqui o aviso de spoilers. Bora lá, Carol. O que que rolou nesse episódio? Nesse episódio rolou toda aquela treta do Rei Viserys. Ele decidiu que ia nomear a filha dele, a Rhaenyra. Como herdeira ao trono. A questão é que o Viserys chama a Rhaenyra pra bater aquele papo, contar pra ela um grande segredo, que é passado entre todos os monarcas Targaryen. Porque agora ela ia suceder, então ela precisa saber desse rolê. Qual que é esse segredo? Basicamente, uma coisa que relaciona toda a história Targaryen com o final de Game of Thrones. Como assim, né? Ele fala que, assim como a Dênis, a sonhadora, tinha previsto a destruição de Valyria, o Aegon, o conquistador, ele também teve um sonho. Não! Ele teve um sonho. Que sonho será esse? É um sonho profético. E ele previu que ia ter uma ameaça vinda do norte. Ou seja, os White Walkers. E que por causa disso, olha a humildade, gente. Precisava ter um Targaryen dominando o Westeros inteira quando essa ameaça chegasse. É, assim, a gente vai explicar isso melhor. É tudo bem. Mas é isso, porque lembra, assim, quando o Westeros foi conquistada pelos Targaryen, eles já tinham em mente, de acordo com essa explicação, que eles iam precisar enfrentar essa ameaça no futuro. Ou seja, toda aquela invasão dos caminhantes brancos que rola em Game of Thrones, na última temporada, tudo isso já teria sido previsto pelos Targaryen, Carol, séculos antes. Mas calma, isso é uma confirmação? Ou isso é uma coisa nova? A princípio não tá nos livros, tá? Pelo menos não com todas as letras, mas tem uns indícios. E, assim, não é porque tá na série que necessariamente vai ser tudo igual aos livros, né? Tem coisas que podem ser diferentes. Cada adaptação tem um cânone diferente, né? Mas, assim, eu, Mikannn, acho que uma revelação tão grande, assim, logo no primeiro episódio, deve ter sido, ao menos, debatida com o George R. Martin. Acho bom, né? Sim. Ainda mais porque é a primeira temporada da série. E eles precisam ter essa bênção do autor, né? Essa coisa de... Ai, beleza, depois eles até podem fazer que nem os D&D, sabe? Do Game of Thrones, que eles deixam o George R. Martin de lado. A gente espera que não. Que não, por favor, gente. Mas o Martin postou no blog dele que ele já tinha visto boa parte dos episódios e, mesmo tendo algumas mudanças, ele achou muito fiel. E ele falou assim, sim, gente, é a minha história. Acredita em mim, vai dar certo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que tem algumas conexões que inventaram com o Game of Thrones. Tipo aquelas adagas, né? Aquela adaga que deve aparecer nessa temporada. Pelo amor de Deus, a adaga. Eu não aguento mais. Porque eles falaram que é a mesma adaga de Aço Valeriano que aparece com o Bran, com a Arya em Game of Thrones. Assim, o que tem a ver? Sei lá, né? Vamos descobrir. É aquela coisa pra criar uma familiaridade. Tem aquele letreiro lá falando que é 172 anos antes da Daenerys Targaryen e tudo mais. Ou aquilo deles falarem Dracarys pros dragões, que é uma coisa que não tem no livro. Na série eles colocaram, né? E a gente explicou na nossa live esse assunto também. Exatamente. Mas tudo isso, assim, são mudanças menores. Essa revelação de agora, ela é uma revelação muito grande que pode ressignificar muito do que aparece dos Targaryens, não só nos livros, mas também na série. E o pior é que isso faz sentido, porque tem várias coisas que indicam que tem algo além de simplesmente eles quererem dominar as coisas. O Viserys menciona uma tal de Daenerys, a sonhadora, e o Aegon, o Conquistador. E a gente já contou essa história mil vezes. Tem link na descrição. Link aqui na descrição. Mas basicamente, essa Daenerys, ela teve um sonho profético de que Valyria ia ser destruída. E aí os Targaryen largaram tudo, fizeram a venda de garagem lá e foram pra Pedra do Dragão, que é uma ilha ali mais perto de Westeros. E aí, 12 anos depois, realmente Valyria foi pro saco junto com todas as famílias que montavam dragões. Só sobraram os Targaryen. E teve uns 100 anos depois disso, toda aquela treta da conquista do Aegon, que ele e as irmãs e esposas dele, a Rhaenys e a Visenya, conquistaram a maior parte de Westeros. E essa história em geral, ela é meio mal contada, porque a versão oficial, ela diz que o estopim, dessa guerra, foi que um dos reis da época, o Ardlach do Random, ele tinha pedido uma aliança com o Aegon Conquistador. A gente já contou a história mil vezes. Aí o cara basicamente ofendeu ele, cortou as mãos do mensageiro. Só que a questão é que o Aegon, ele respondeu a isso de uma forma muito... A mais, né? É, foi a mais. Porque ele mandou uma carta dizendo que agora ele era rei de tudo em Westeros. Tipo, oi? Como que uma treta com um rei, do nada, vira vou dominar os sete reinos e dane-se tudo, né? E o Aegon já tinha aquela mesa pintada bem antes de começar a invasão de Westeros. Então, assim, é um grande mapa estratégico de Westeros na sua salinha de reunião. Pois é. Por quê? Não faz muito sentido, né? E assim, os Targaryen, eles normalmente, eles se metiam nas retas de Essos, que é o outro continente, não de Westeros. Então, nem faria sentido ele ter essa mesa com o mapa do continente ali, a não ser que ele realmente quisesse fazer alguma coisa em relação a isso. E essa revelação agora ressignifica a invasão do Aegon inteira. Por que ele tinha essa vontade tão grande de trazer Westeros inteira sob o comando do Targaryen? Tem algo aí. Então, o que o Viserys falou? Ele falou pra Rhaenyra assim, que a história diz que o Aegon quis invadir Westeros e tudo mais, que ele tinha ambição, mas aí ele começa a falar do sonho, que aí acho que é a parte interessante. Mas a ambição, por si só, não foi o que levou à conquista. Foi um sonho. E assim como o Daenys previu o fim de Valiria, Aegon previu o fim do mundo dos homens. Iria começar com um inverno terrível soprando do norte distante. Aegon viu a escuridão absoluta vindo dos ventos. E tudo o que habita dentro destruirá o mundo dos vivos. Ou seja, né, meus amores? A longa noite. A longa noite, os White Walkers, Winter's Coming, né? Então ele falou pra Rhaenyra que basicamente eles tinham que ficar no trono pra sempre. Todos os Targaryens sempre no trono quando essa canção de gelo e fogo chegasse, que foi o nome que o Aegon deu. Ele deu o nome do sonho, né? E até ele pega a daguinha quando ele vai falar do sonho e tal. Ai, meu Deus. Mas enfim, né? É, então, o lance é que o Aegon que deu o nome dos livros... De... Olha só! Que é, né? A Song of Ice and Fire. Sim. Os nomes dos livros lá de Game of Thrones. Todos os livros que inspiraram esse rolê todo chamam a canção de gelo e fogo. E é legal porque ele engote e o Sam dá o nome pro relato que ele escreve, né? De A Song of Ice and Fire. Pois é. Então, o que será que veio primeiro? O ovo ou a galinha, né? Tipo, aquela coisa. Só que é o seguinte. O problema é que Dorne, se Dorne não se quisesse juntar, iam só ser seis reinos, né? Pois é. Então, esse sempre foi um problema na vida do Aegon. A gente falou lá no vídeo 2 da nossa minissérie, a gente contou sobre como Dorne causou na vida... Resistiram pra caramba. Do Aegon, na conquista, eles não quiseram ser dominados, assim, né? Estão no direito deles. Só queria falar isso. Mas, é, sim, com certeza eles estão no direito deles, eles estão certíssimos. Mas isso dá uma explicada do porquê, ao longo da história de Westeros, os Targaryen se enfiaram em tantas tretas com Dorne. Dorne só entrou no reinado por casamento, não porque foi conquistado. Os Targaryen se metiam tanto, isso podia ser colonialismo? Podia, porque a gente sabe que tem algumas guerras, até na vida real, que os caras, eles insistem muito em dominar o povo, mesmo com essa resistência. Só que são vários reis Targaryen que insistem nisso. Então, faz muito mais sentido quando a gente pensa que eles tinham um motivo além de simplesmente ah, é meu ego, quero ter Dorne no reinado. É. Mas vamos lá, vamos falar dessa profecia, das visões da Dany, a sonhadora. Esse tipo de sonho que ela teve se chama sonho de dragão e é muito comum na casa Targaryen. Basicamente, esses sonhos de dragão são sonhos proféticos que acontecem bastante com os membros da família Targaryen. Ou pessoas que têm muito sangue Targaryen, também acontecem. Muitas vezes, esses sonhos, eles envolvem imagem de dragões ou então umas interações com os dragões. Mas não precisa ser necessariamente isso. E aí, a gente tem um monte de exemplos disso nas Crônicas de Gelo e Fogo. No mundo delas, principalmente entre os personagens do Cavaleiro dos Sete Reinos, Aventura de Dunkiaque, que apesar de não ser Crônicas de Gelo e Fogo, é nesse mesmo mundo, né? Essas aventuras do Dunkiaque são três histórias que o George R. R. Martin já lançou, que se passam uns 90 anos, mais ou menos, antes de Game of Thrones. E que mostram vários Targaryens da mesma geração do Mestre Eamon, que na época era jovem. Sim, o Mestre Eamon já foi jovem, tá? Já foi jovem. Apesar de ser sempre tão velhinho, né? Mas assim, a gente não vai falar de todos, mas tem uns sonhos proféticos aí bem interessantes pra gente comentar. Eu acho que um dos casos mais emblemáticos é o do Deiron, o Bêbado. O nome dele já é tudo pra mim. Sim, eu já amo ele. Sim, Deiron, o Bêbado, tudo pra mim. Que ele é o irmão mais velho do Mestre Eamon e do Egg. O Deiron, ele tinha esse sonho de dragão. Ele conta que sonhou com um dragão grande e vermelho que caía morto sobre o Sir Duncan no alto, mas que aí o Sir Duncan não ia morrer e ia sobreviver a isso e tal. E ele até comenta que esses sonhos dele não são só sonhos, sabe? Que os deles são verdade. E no fim das contas, não era um sonho com o dragão, né, Carol? Sim, porque na verdade ele tava falando do príncipe Baelor, quebra-lança. Porque ele morreu num julgamento por combate que tem lá na história. Então, o dragão era o Baelor. Sim, porque ele era Targaryen e aí ele acabou morrendo na história. E o Deiron, ele também previu a volta dos dragões em Game of Thrones. Porque na época dessa história, os dragões já tinham sido extintos faz bastante tempo. E aí o Egg, ele fala pro Sir Duncan, ele fala, ah, ó, meu irmão sonhou que os dragões um dia vão voltar e eu acredito nele. Então, todo esse rolê da Daenerys em Game of Thrones foi previsto um século antes nos sonhos desse cara. A própria Daenerys também tem vários desses sonhos nos livros, viu? Se você não lembra, ela sonha com um dragão negro durante boa parte do primeiro livro. Seria o Drogon? O neném dela? É, faz sentido porque aí ele aparece mais pro final, né? E aí no terceiro livro ela tem um sonho bem interessante dela como se ela fosse o Rhaegar, né? O irmão mais velho dela indo batalhar contra o exército do Robert. Só que em vez de estar num cavalo e tudo mais, ela tava montada num dragão e o exército inimigo que seria o exército do Robert não era meio do Robert porque eles estavam usando armaduras de gelo. Ou seja, ela sonhou com a Longa Noite, galera. A Longa Noite e os White Walkers, né? E quem também sabia desse rolê já era o Brendan Rivers o Corvo de Sangue. Ai, faz tempo que a gente não fala dele, né? Sim, gente. Ele é mega importante na história de Westeros e ele aparece em Game of Thrones como o Corvo de Três Olhos que treina o Bran naquele negócio das visões lá na caverninha, sabe? Então antes do Bran virar o Corvo de Três Olhos era esse cara aqui. E assim, o Corvo de Sangue e o Corvo de Três Olhos o Brendan Rivers chama aí como você quiser ele não é tão relacionado ao sonho de dragão mas sim a visão verde que é um outro tipo de visão profética que pode ou não estar ligada ao sonho de dragão eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda vai ver sendo desenvolvida nos livros mas o Blood Raven né, o Corvo de Sangue ele era muito interessante porque ele era bastardo meio Targaryen meio primeiros homens e os primeiros homens são os que são mais relacionados à visão verde inclusive se você quiser saber tudo sobre isso na época lá de Game of Thrones que faz muitos anos é a gente fez um monte de vídeo a gente vai deixar tudo linkado aqui na descrição também precisa não ficar perdido nossa, é verdade a gente explica o que é a visão verde explica quem é o Corvo de Três Olhos a gente fala tudo isso e no fim da vida esse cara acabou indo pra lá da muralha pra virar o Corvo de Três Olhos e tretar com os White Walkers então talvez ele soubesse da visão da Dennis ou ele mesmo tivesse recebido um Wi-Fi um WhatsApp aí com essa visão também na internet das árvores ai saudade de falar da internet das árvores é, se você está perdido vai pro vídeo mas ó falando do Corvo de Três Olhos falando da muralha White Walkers e tudo mais tem um outro personagem desse núcleo que é o Maestri Amon que também era cheio de sonhos isso é uma coisa que não aparece tanto na série mas é muito legal nos livros porque assim o Maestri Amon ele é o nosso elo entre Dunk Egg e Game of Thrones as Crônicas de Gelo e Fogo já que ele aparece nas duas porque ele viveu muito ele é citado jovem e depois muito velhinho ele aparece nas Crônicas e é muito bom ter o Maestri Amon aqui porque ele dá várias pistas sobre esse sonho de dragão pra gente seja os sonhos que os irmãos tiveram ou os que ele mesmo tem por exemplo ele fala pro Sam de profecias todo aquele papo do príncipe que foi prometido talvez ter sido uma tradução errada porque valiriano não teria gênero pra essa palavra então poderia ser a Daenerys a príncipa a princesa que foi prometida a gente também já falou disso em muitos vídeos vai estar tudo aqui na descrição mas ele também comenta do sonho do irmão dele sem dar muitos detalhes e é osso porque ele tá muito velhinho né gente então assim a gente não sabe o que ele tá falando de memória o que é sonho se ele tá viajando na maionese então pode ser que seja pode ser que não não sei é porque a mente dele pode estar falhando né por exemplo quando ele já tava quase morrendo ele chama o Sam pra dizer algumas coisas aí ele fala ai Sam preciso te falar um negócio aí ele esquece e aí as vezes ele falava coisas sobre a Daenerys e falava de profecia misturada então ai o dragão tem que ter três cabeças mas eu sou muito velho pra ser uma delas eu fico triste pensando nele falando isso que ele fica eu devia estar com ela mostrando o caminho mas eu sou muito velho meu corpo me traiu e tem umas coisas também que ele prevê que eu acho bem interessante sobre a trama do Sam na Cidadela ele meio que adivinha que vai ter algumas coisas que o Sam encontra depois e que quando o Sam chega naqueles momentos a gente reconhece do sonho do mainstream é muito louco então assim esse resumão só pra dizer que sim tinha Targaryens com muitas visões então não é que é algo muito aleatório o Aegon ter tido essa visão e essa visão pode ser muito importante tá, mas que bacana que legal mas por que que ninguém escreveu isso ninguém mandou um zap ninguém anotou esse sonho do Aegon como assim gente é um sonho um pouco importante pra você simplesmente ficar passando de segredinho em segredinho é, pois é eu acho que é bem isso o Viserys ele fala na série né no House of the Dragon ele fala pra Rhaenyra ó, isso aqui passava de rei em rei e assim a Dança dos Dragões que é o período que essa série vai mostrar é um período complicado galera vamos lá ó, a gente vai evitar spoilers mas nos livros meio que praticamente todo mundo que sobrevive pra contar a história muito provavelmente não chegou a ouvir essa informação porque não era pra ser o herdeiro e tudo mais teve uma galera que sobreviveu mas é isso era galera muito novinha não tava tão próximo assim então isso pode ter se perdido e ao mesmo tempo ah, será que tem alguma coisa escrita né ninguém escreveu em lugar nenhum avisou pra uma galera e tal cara, eu fico pensando que é tipo o negócio do terceiro segredo de Fátima sabe, do Papa que toda vez que chega um novo Papa vem alguém e conta pra ele quais foram as revelações de Nossa Senhora de Fátima que ela me fez umas previsões sei lá isso tem acho que tem uma galera que sabe esse segredo porque se só passasse de Papa pra Papa o Papa morre antes do outro entrar sim rei é a mesma coisa cara, tudo bem que o rei tem um herdeiro mas você não pode garantir é tipo o segredo da Coca-Cola sabe assim tipo, ninguém sabe o que acontece daí só o dono da Coca vai lá e fala pro outro dono assim, com o que tem não sei mas ó o problema é que assim teve coisas escritas e eu acho que elas também se perderam pelo menos os livros dão esses indícios por exemplo nesse rolê dos sonhos aí no finzinho da vida o Maestri Amon pede pro Sam dar um livro pra ele escrito pelo Septon Barth mas o Sam conta que é um livro que foi queimado no reinado do Baylor o Abençoado grande Abençoado obrigado por queimar os livros mas assim faz muito tempo faz muito tempo sim e o Septon Barth ele é um cara um personagem histórico que ele era a mão do rei e melhor amigo do J. Harris I e assim provavelmente o Septon Barth era o cara que mais sabia sobre dragões na história de Westeros e ele provavelmente sabia dessa profecia já que ele curtia muito estudar essas coisas porque seja pelo J. Harris que era muito amigo dele ou de alguma outra forma porque no Mundo de Gelo e Fogo que é outro livro aqui desse universo tem isso aqui abre aspas a afirmação do Septon Barth de que os valirianos vieram pra Westeros porque seus sacerdotes profetizaram que a perdição do homem viria da terra além do mar estreito pode ser descartada com segurança como um absurdo assim como muitas das crenças e suposições estranhas de Barth fecha aspas e como a gente sabe a maior parte do que os mestres do Mundo de Gelo e Fogo dizem que é besteira na real é verdade então assim né se o Septon Barth falou provavelmente é porque ele sabia mesmo alguma coisa só que não importa muito o que o Septon Barth escreveu nos livros dele porque os livros dele viraram cinzas não é mesmo? ai meu Deus o rei Baelor I ele era mega religioso e ele queimou todas as coisas que ele considerava feitiçaria ridículo né mas então infelizmente muito do que o Septon Barth escreveu foi pro saco né então todos os mistérios superiores sonhos sei lá foi pro saco mas ó tem alguns pergaminhos que ficaram e é isso que eu acho legal a gente trazer pra esse vídeo por exemplo a gente sabe que o rei Aeres I não confundir com o rei louco aquele era o Aeres II esse é o Aeres I que é o tio do Meistriemo esse cara ele era fissurado por profecias esse cara ficava lendo o dia inteiro e mal reinava e em Dunkin' Egg falam que a sua graça se importa mais com pergaminhos velhos e profecias empoeiradas do que com senhores e leis assim né prioridades e quando o Egg fala do sonho do Daeron o bêbado que nós já citamos aqui ele diz que sonhou que os dragões voltariam e também fala que o rei Aeres também leu sobre isso em uma profecia mas Carol tem um livro que ele é tipo o cidadão Kane das profecias ele é o precursor é? o brabo era isso o brabo é o brabo não vamos errar é um livro escrito pela própria Denis você sabia que ela era autora? escritora? é ela é sonhadora e escritora entendeu? porque essa aí que teve essa visão citada pelo Viserys a responsável pelos Targaryen irem para a Pedra do Dragão ela mesma entendeu? diz que antes da versão de Valíria ela reuniu essas visões que ela teve em um livro chamado Sinais e Presságios então pronto né é só pegar esse livro e passar o livro para o próximo herdeiro é só pega e vai né pois é mas adivinha esse livro também foi com Deus gente ai que inferno a gente só sabe da existência dele por causa de um cara no quarto livro que é o Roderick Harlow que ele é tio do Theon e da Asha e tal e ele é chamado de Roderick o leitor porque ele gosta de ler não é mesmo? fica lendo o tempo todo e eles chamam ele assim porque nas Ilhas de Ferro a galera não gosta muito de ler então se o cara lê é porque nossa ele é muito diferentão ele é o leitor e assim ele lê vários livros raros e quando a Asha e a Yara e tudo mais tá lá com ele ele consegue um livro que se chama é um nome muito bom o livro dos livros perdidos e o que que contém nesse livro? sim literalmente um livro listando outros livros que foram perdidos queimados que sumiram enfim e justo de qual livro dessa lista a gente ouve falar nesse capítulo o tal do livro da autora Dennis pois é enquanto eles estão falando do livro dos livros perdidos o Roderick ele fala que o autor desse tal livro dos livros perdidos eu adoro ficar repetindo isso ele diz que ele encontrou três páginas desse tal livro da Dennis ou seja todo o resto se perdeu e o cara encontrou três páginas mas é aquilo pode ser três páginas quaisquer pode ser o índice sabe pode ser tipo o título assim daí ela dedicou ao meu pai que saco então sei lá se tinha algo de útil nessas três páginas ou se para bem num cliffhanger a gente não vai saber o que era a próxima página mas tudo muda quando a gente descobre que o autor do livro dos livros perdidos é o Arquimeistre Marwin ninguém entendeu nada calma a gente vai explicar a gente já falou várias vezes desse cara nos vídeos mais doidos de teorias que a gente fez por aqui porque o Arquimeistre Marwin ele é o cara da cidadela que está mais envolvido com o rolê dos mistérios tem ele no vídeo da grande conspiração dos meistres por exemplo que vai estar linkado aqui embaixo e assim quando o Sam encontra com o Arquimeistre Marwin o Marwin fica sabendo das coisas que o Maistre Eamon tinha falado sobre a Daenerys sobre os sonhos que ele teve o que ele conseguiu contar para o Sam antes de esquecer e tal e o Marwin ele simplesmente ouve aquilo ele fala falou Sam estou indo lá encontrar a Daenerys agora e vaza então ele meio que pode ser esse elo entre os sonhos Targaryen essas visões do Maistre Eamon e dos irmãos dele e o que estava escrito no livro de Denis a autora e sonhadora ou pelo menos nessas três páginas que ele diz que achou é isso ele pode ligar os pontos sabe o Maistre Eamon falou tal coisa o livro diz essa outra coisa então essa salvadora esse príncipe foi prometido tem a ver com a Daenerys olha só e ele pode ser o cara que vai contar para a Daenerys sobre como ela pode se tornar essa figura que os Targaryen estão se preparando há um tempão esse tal do príncipe que foi prometido e acho que um dos exemplos mais importantes de Targaryens que foram impactados pela profecia do príncipe que foi prometido é o Rhaegar Targaryen o irmão de Dany de Daenerys que é um dos personagens mais importantes das crônicas mesmo ele estando morto em muito a maior parte do tempo né é desde que os livros começaram ele já estava morto faz tempo né mas é ele é irmão mais velho da Daenerys como você falou filho do rei louco e tal e assim primeiro que o Rhaegar ele já nasceu como resultado de uma profecia porque o avô dele o rei de Harry II ele ouviu uma vidente dizendo que o príncipe que foi prometido iria nascer na linhagem a partir do casamento de dois filhos dele basicamente o rei louco e a Rhaella a esposa dele só foram casados por causa disso por causa dessa profecia e desde que nasceu o Rhaegar também era fascinado por profecias talvez por causa disso né e diz que ele era super nerd quando criança que ele também ficava lendo o dia inteiro vários leitores hoje e aí Sir Barristan nos livros conta pra Daenerys o seguinte até que um dia o príncipe Rhaegar encontrou algo em seus pergaminhos que o mudou ninguém sabe o que pode ter sido apenas que o menino apareceu de repente de manhã cedo no pátio enquanto os cavaleiros vestiam seu aço ele caminhou até Sor Willandary o mestre de armas e disse vou exigir uma espada e uma armadura parece que devo ser um guerreiro do nada ele gostava de ficar lendo e ele decidiu ou eu preciso ser guerreiro a partir de agora pra que ele leu alguma coisa o que será né e nas visões que a Daenerys tem lá na Casa dos Imortais no segundo livro quem quiser também tem vídeo sobre isso tem uma delas que é o Rhaegar e dá pra ver que ele tá seguindo uma profecia loucamente nessa visão ele tá provavelmente falando com a Hélia Martel a esposa dele e ele fala ah esse é o príncipe que foi prometido e dele é a canção de gelo e fogo ele diz que esse menino vai se chamar Aegon e que ele precisa de mais um porque o dragão tem três cabeças isso porque ele já tinha uma filha que era a Rhaenys que é a filha mais velha dele e da Hélia Martel e não sei se você se lembra Miriam talvez você não se lembre mas o nome do trio que conquistou o Westeros foi Aegon e as suas duas irmãs esposas que eram a Rhaenys e a Vicenia e a filha dele chamava o que? Rhaenys pois é então é aquilo esqueçam que o Jon Snow se chama Aegon em Game of Thrones tá? é complicado tá? esqueçam essa parte mas é aquilo eu tinha essa teoria um tempo atrás de que o Rhaegar ele queria recriar o trio da conquista e acabou não rolando porque a Hélia Martel não podia mais ter filhos e aí por isso que teve toda aquela treta com a Liana aí o Robert a rebelião e tudo mais mas pode ser que essas novas informações aí em relação a Dênis ao sonho do Aegon possam mudar um pouco isso talvez ele quisesse ter esses três por algum outro motivo não sei pelo que o Mestre Eamon falou o Rhaegar achava que ele mesmo era o príncipe que foi prometido humilde também esse grande salvador que ia proteger Westeros da ameaça do norte dos White Walker e tal mas depois ele começou a achar que era o filho dele o Aegon e como a gente sabe ainda mais agora conectando com tudo que tem nos livros e nas séries na verdade essa figura do príncipe que foi prometido provavelmente é a Daenerys ou Jon Snow ou a mistura de elementos deles dois e tal mas por que que isso importa Carol? é que basicamente toda a história dos Targaryen agora ganha uma conotação diferente quando você pensa nisso que rolou agora em House of the Dragon por exemplo a gente já falou sobre a conquista de Dorne por que eles insistiram porque tinha que ter os sete reinos mas tem coisas até tipo os Starks terem se ajoelhado pro Aegon o Conquistador pois é porque assim ó pensa um dia o irmão do Thorin Stark o rei que ajoelhou lá ele tava querendo ir matar os dragões na surdina e falar eu vou lá no meio da noite e mato os dragões e aí depois eles conversam rapidinho e o rei se ajoelha cara o que que rolou né até que ponto que os Starks não souberam dessa profecia na época e cooperaram porque essa ameaça viria do norte e eles moram lá pertinho sim até que ponto que essa profecia não envolvia os Stark também porque a gente sabe que tem a coisa da canção de gelo e fogo será que tem que ter os Stark como gelo também eles tem o inverno e está chegando o papo de sempre ter o Stark em Winterfell e aí não todo esse papo de ter um Stark sempre em Winterfell parece até um pouco de sempre tem que ter um Targaryen no trono pra quando essa ameaça chegar que foi o que o Viserys falou agora pra Rhaenyra né então será que eles estão envolvidos estão conculminados os Stark e os Targaryen envolvidos de alguma forma né isso porque os Stark estavam lá bem antes dos Targaryen e o lema deles é o inverno está chegando será que o inverno é os White Walkers também e tem teorias disso também né e tem outras histórias dos Targaryen também tipo a morte do Rhaegon V ali no incêndio de Solar Estival que a gente também conta em vídeo tem algumas decisões meio bizarras do Rhaegar e de outros membros da família Targaryen que quando você pensa assim tudo começa a fazer mais sentido quando a gente pensa que eles só tinham acesso à história do sonho da Dennis e aí alguns outros tinham só uns pergaminhos ou fragmentos de pergaminhos e outros que ainda só não tinham nada disso e eles só tinham que lidar com os sonhos loucos que eles estavam tendo sonhos proféticos e que não tinha nenhum contexto sabe então como que eles iam interpretar isso cada um interpretava de uma forma e por isso que a gente tem tanta ação desconjuntada assim e pra piorar o George R.R. Martin é um sacana com esse papo de profecia a gente vive falando nos vídeos sobre como a galera sempre interpreta tudo errado as profecias então às vezes falta algum detalhe que é mega importante né e o próprio Martin falou sobre isso um pouquinho antes da estreia de House of the Dragon pra causar na nossa vida né e ele meio que confirmou que essa revelação do Viserys I pra Rhaenyra do sonho da Dennis e tal tem a ver com o que ele pensou pros livros sim então é cânone não sei se é cânone se ele pensou tá pensado do Martinho agora não vai dar pra trás cânone é o que tá lá cânone é o que tá no livro entendeu mas ok ele deu essa entrevista pra Vanity Fair e ele respondeu sobre essa revelação ele disse que tem sinais espalhados pelos livros então é meio canônico tá tipo em relação ao Rhaegar ele fala do Daron o bêbado e tal e ele até confirma que o Daron virou alcoólatra porque ele tentava apagar as visões com o álcool e tal que é uma teoria bem antiga e aí nessa entrevista ele fala um monte de coisas ele fala isso da Dennis ter previsto deles terem saído de Valíria mas aí pergunta ah mas será que os Targaryen estariam mais bem preparados se essa informação não tivesse se perdido ao longo do tempo e aí o que ele fala é que meio que assim primeiro que ele não ia revelar muito porque ainda ia ter os livros né então assim ele ainda está escrevendo esses livros mas que os Targaryen quando eles recebiam essa informação cara o sonho ele não vem com uma data de validade você não tem uma visão dizendo ó no dia tal semana que vem é semana que vem o mundo vai acabar não é que nem o pessoal falava 2012 vai acabar o mundo sabe não é assim então eles não sabiam quando as coisas iam acontecer e rolava uma sensação de urgência o George R.R. Martin ele fala ó os caras eles viam isso eles pensavam meu deve ser na minha geração ou na geração dos meus filhos eu preciso estar pronto até talvez por isso que não tenha tipo um negócio por escrito formalizado porque eles sempre achavam que ia acontecer amanhã e aí pronto não aconteceu ia acontecer só dali a 200, 300 anos e aí eles não sabiam nem que ia ter Daenerys não sabiam que a casa ia ser destruída não sei o que mas é muito complicado né porque isso é uma coisa que a gente vive falando sobre as Crônicas de Gile e Fogo você até falou da profecia que às vezes as pessoas quando querem evitar a profecia ou querem seguir a profecia acabam gerando coisas piores então a gente vê que muitos dos Targaryen acabaram se ferrando por causa dessas visões o próprio Meister Eamon quando ele fala dos sonhos ele fala cara todos meus irmãos sonhavam com dragões e foi o motivo da morte de todos eles sim porque eles ficavam achando que ia acontecer uma coisa né ou aquela coisa vou chocar esse ovo aqui de dragão e pega fogo no castelo inteiro né exato o cara que bebeu fogo vivo o aéreo de chama-viva que a gente vive falando sobre ele ele achava que ele ia virar um dragão porque ele interpretou ao pé da letra e aí ele morreu sabe então assim esses sonhos eles podem indicar o que vai acontecer mas eles não são confiáveis então eles não tinham como saber que quando viesse Daenerys Targaryen e ela fosse enfrentar os White Walkers que a casa deles teria sido destruída tipo o Rhaegar ele foi lá e raptou a Lyanna ou fugiu com ela enfim whatever ele queria realizar uma profecia e do fim ele acabou com a casa dele e aí só por isso que a Daenerys também conseguiu trazer os dragões é muito louco esse negócio né é muito doido o resumo de tudo é gente que sim essa profecia todo mundo veio e mandou mensagem pra gente né o que isso significa o que isso significa significa que mudou alguma coisa eu acho que a partir de agora a gente pode colocar isso no cânone é complicado falar de cânone mas muda a motivação dos personagens sim porque agora a gente sabe tudo isso que a gente falou aqui hoje que todos esses Targaryen talvez se tiver no cânone mesmo talvez estavam na busca disso né de sempre ter um Targaryen no trono pra quando essa ameaça dos White Walkers chegarem agora você quer saber se eu gostei disso ou não quer minha opinião eu não gostei entendeu eu acho isso eu acho que vem depois ficar mudando coisa eu não gostei muito é eu também não não curti muito eu acho que eles quiseram conectar com Game of Thrones pra ter alguma coisa dos ah vai ter White Walker porque sei lá o público gostava dos White Walker mas pra mim era justo que o público não gostava da última temporada sei lá mas assim pra mim não precisava disso pra mim a trilha sonora já valeu entendeu ter ovo ter dragão pra mim já tá ótimo não precisava ter metido White Walker no meio não é eu também acho eu acho que pode ser algo que quando o George R.R. Martin colocar nos livros se ele vai colocar mesmo faça mais sentido é talvez seja mais legal mas de qualquer forma eu acho que daquele jeito que foi no episódio ficou meio jogado e até deram entrevista falando vai ser pra ter uma motivação pra Renir além de querer o trono e tipo cara qual o problema dela só querer o trono sabe eu acho que não precisa ah eu preciso lutar por uma causa maior não cara às vezes ela podia só querer o poder sabe tá tudo bem mas é isso não é que eu não gosto do tipo ai que horror corta né eu acho que não precisava mas já que tá aí vamos ver onde isso vai dar é e pensando nessa minha parte que é louca das teorias eu gosto de interpretar por esse ângulo porque poxa agora encaixa várias coisas que a gente fica nossa por que que ele pensava assim é e talvez o Martins só ia revelar no último livro que nunca terminou de ser escrito e algum dia talvez venha quem sabe um dia se você veio do futuro daqui a cinco anos e ainda não saiu o livro comenta aí se você teve um sonho profético que nem Denis e aparentemente o Eigo coloca aí nos comentários e se você quiser ver mais vídeos toda quarta e sexta vai sair vídeo quarta no canal da Mikann sexta no meu canal e segunda estou profetizando aqui vai ter live toda segunda também às oito da noite então não perca nossa programação de House of the Dragon a gente está fazendo com muito carinho e até a próxima se você gostou curte o vídeo assina os nossos dois canais e até a próxima tchau tchau